Olá pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite, mais um vídeo aqui, canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, como sempre, mais um AF, mais um aforismo filosófico, no episódio 2 de Joran, a princesa da neve e do sangue, ou em inglês fica The Princess of Snow and Blood. Nesse episódio 2 tem mais um aforismo, mais um aforismo filosófico bacana, bem legal mesmo, um pouco mais curto que o primeiro, é em formato, estou poético também, passar aqui e gravar para vocês verem como ele é, é esse aqui, nesse momento o Fonsuber do Fênix Fonsuber traduziu para a gente, tomara que a tradução seja boa, mas eu acho que é, eu confio no Fênix, eu acho. Ah, temos uma poesia, eu não sei o formato, eu não pesquisei, mas é, a frase do dia, do Joran é, os pássaros vivem para voar, eles se machucam, eles se machucam e são machucados, mais uma vez que estão no ar, não há luz. Então esse aqui é o aforismo, a frase do segundo episódio de Joran, é uma metáfora, é um pouco mais, menos diretiva, ou seja, menos focada no sujeito, que nem a primeira foi mais focada no indivíduo, né, no percurso de um indivíduo físico, né, de um indivíduo em conflito. Vou gravar aqui para vocês, a minha, a mim mesmo, enquanto eu converso com vocês. Essa aqui não, essa aqui é uma coisa mais genérica, mais ampla, ela está falando dos pássaros, os pássaros vivem para voar, é uma constatação de um fato. Pássaros podem representar a circunstância de determinação da sua essência, tipo, o que você é obrigado a fazer. Você não pode evitar aquilo que você tem que fazer. Se você é uma pessoa que busca sobreviver, a sua prioridade é sobreviver. Se você é um pássaro, você tem que voar, porque pássaro precisa caçar, ele precisa voar querendo ou não querendo. A menos seja uma galinha, ou um pavão, ou outras aves que, dodôs, que são aves terrestres, mas eles não voam. Mas, digamos, pássaros voadores mesmo. Na metáfora seguinte, digamos que você tenha uma pessoa que é um policial. Ele foi feito para cumprir a lei. Ele foi feito para seguir as regras da corporação. Ele foi feito para prender as pessoas que estão cometendo delitos. Então, ele tem um procedimento na vida dele. Se você pensa não num policial, mas num físico nuclear, ele tem procedimentos a seguir. Ele é como se fosse o pássaro que é feito para voar. Ele é a pessoa que está ali no seu laboratório, lidando com materiais perigosos. Ele tem procedimento. Se ele errar o procedimento, ou seja, se ele errar a metodologia, se ele errar a mão, ele morre. Ou ele mata alguém, ele causa um acidente. Então, a metáfora que quer dizer é o seguinte. Essa primeira frase é a constatação de um fato. Se você está num ambiente, você tem regras que você segue. Se você é um pedreiro, você constrói a casa de jeito x, y, z. Se você é um médico, você trata o paciente de jeito x, y, z. Então, se você é um ser humano, você é um ser humano por N motivos e você tem N características. Mas algumas dessas características são essenciais. Você tem que respirar, se alimentar e que dormir, pelo menos, enquanto você for um ser humano orgânico. Então, é uma determinação da sua natureza. Os pássaros voam, os peixes nadam, os mamíferos pastam, mamíferos carnívoros caçam, mamíferos onívoros. Que nem ursos comem de tudo e hibernam, às vezes. Então, é mais ou menos isso. É uma coisa que faz parte da característica do ser. É que nem vírus. Vírus causa doenças e pandemias nos humanos e nos seres que eles infectam. Simples assim. O sol brilha e queima. Então, é isso. É a essência do negócio. E pássaro voa. E caça inseto. Pode caçar pólen. Beber de, sei lá, de fruta. Não sei. Tem vários pássaros que vivem de vários jeitos. Cada bico representa o alimento que o pássaro come, né? Do que ele se alimenta. Tem pássaros que são carnívoros. Predadores, águias, corujas. Tem outras que são frutívoros. E outras insetívoras. E outras até vivem de néctar, que nem o beija-flor. Então, é complexo. Mas, indo para a segunda frase. Eles se machucam e são machucados. Mas, uma vez que estão no ar, não há luz. Aí é o fato. Você tem a sua essência. Você vai ter que cumprir a sua essência. Você vai replicar a sua essência na natureza, na realidade. E você vai ter que... Por exemplo, se você é um pássaro e voa. E tem que se alimentar. E tem que sobreviver. Você vai machucar. Machucar é comer, se alimentar. É interagir. É exercer a sua potência de existência. Então, você vai machucar. E você está na cadeia alimentar. Você pode ser machucado também. Se você... Falando do pássaro. Mas, você pode falar de outros animais ou do ser humano. Se você tem uma profissão. Digamos que você é um professor. No meu caso, no caso. Eu vou ter que fazer o que com o aluno? Adestrar, doutrinar. Entre aspas. Bem leve. Mas, ensinar. Que é a mesma coisa que a domesticar. Que fazer a pessoa ser obediente. Aprender. Seguir regras. Dar nota. Julgar. Punir. Entendeu? Mesmo que não seja uma punição física. Uma punição mental. Psicológica. É um ensino. Senta. Copia da lousa. Isso aqui é A. Isso aqui é B. Isso aqui é C. Isso aqui é D. Isso aqui é Palavra. Isso aqui é Matemática. Isso aqui é Geografia. Você. Eles se machucam. Os pássaros se machucam. E são machucados. Eles podem se machucar. Ao exercer a sua função. Ou seja. A sua função. Pode ser uma função que ele tenha a consciência que é agressiva. Que nem você matar um ser para comer. Ou que nem você exercer sua profissão. Por exemplo. Se é um madeireiro. Você vai cortar a árvore. E se você é uma pessoa consciente. Fala. Eu não queria cortar a árvore. Mas eu preciso da madeira. Eu preciso fazer uma casa. Eu preciso de um armário. Eu preciso comer. Eu preciso plantar. Eu preciso caçar. Então. Eles se machucam. E são machucados. Eles se machucam nas suas ações. No sentido de que. As ações têm peso. E têm responsabilidade. Eles assumem a responsabilidade. Então. Eles machucam a si mesmos. E machucam os outros. Porque a responsabilidade deles. Exerce. Efeito no ambiente. Altera o ambiente. Altera a realidade. E eles são machucados. Porque o ambiente também. É a essência do próprio ambiente. Se você cai no rio. E não sabe nadar. O rio vai te afogar. Se você. Pula de paraquedas. Sem paraquedas. Não passam isso. Você vai morrer. Ou provavelmente vai morrer na queda. É muito difícil não morrer na queda. Se você pula de um prédio. De bug jumping. E a corda arrebenta. Porque a corda é inadequada. Você vai morrer na queda. Entendeu? Então. É. A corda. Ela se machuca. Porque ela não é adequada para a função. Ou mesmo que ela seja adequada para a função. Ela cumpre a função. Se desgasta. Lentamente. Ela vai moldando o ambiente. Adestrando o ambiente. Materializando o ambiente. Mas ela é machucada em troca. No caso de ser vivo. E cadeia alimentar é mais fácil. Porque você pensa. Ah. É. Um passarinho. Pode ser comido por uma cobra. Ou um herbívoro. Que está comendo a grama. Se machucando e machucando a grama. No sentido de que. Viver é machucar. Viver é respirar. Viver é envelhecer. Viver é se matar. Porque sim. Que você morre enquanto vive. Mas ele é machucado também. Ele é machucado por quem? Pelo oxigênio. Ele é machucado por quem? Pela vida. Ele é machucado por quem? Pelo predador. Pode ser um lobo. Um leão. Uma hiena. Hiena acho que não caça. Pode ser um cheetah. Tem o nome leopardo. Um tigre. Ou pode ser um homem. Caçador mesmo. Que vai lá e dá um tiro nele. Pode ser. Então eles se machucam ao viver. Porque eles tem que viver. Eles tem que cumprir a essência deles. Mas eles machucam os outros ao fazerem isso. E são machucados também. Porque é atrito. Vida é atrito. Vida é dor. Mas uma vez que estão no ar. No caso dos passarinhos. Uma vez que eles estão na vida. Uma vez que eles nasceram. Não há luz. Eles são obrigados a fazer o que eles fazem. Se você nasceu como ser humano. Você é obrigado a respirar. Se você nasceu como ser humano em 2020. Não. Se você nasceu em 2000. Melhor. E está agora em 2020. Se você nasceu como ser humano em 2000. Está com 20 anos agora. Você é obrigado a viver no Brasil. De Bolsonaro. Quer você queira. Quer não. Se você nasceu numa família pobre. Periférica. Em ensino público. De má qualidade. Você está no ar. Uma vez no ar. Filho. É cair. Não há luz. Você pode até planar um pouquinho. Tentar cair de bom jeito. Não quebrar a perna. Mas você vai cair. No caso dos passarinhos. É voar. Eles vão voar. Quer eles queiram. Quer não. Porque eles são isso. Eles são o animal que voa. Aqui no caso. Se você pensar em extrapolar a metáfora. Se você tem a sua essência. Você vai ter que exercer a sua essência. Se você for uma pessoa de 20 anos. Em 2020. No Brasil. Periferia. Pobre. Negro. Você está no fogo. Você vai se queimar. Não há luz. Você pode evitar. De acordo com a sua potência individual. De acordo com a sua estratégia. Inteligência. Essências outras. Habilidades outras. Por exemplo. O passarinho não vai morrer de fome. Então ele vai caçar. E ele vai se alimentar. Se você nasceu em 2020. E tem 20 anos agora em 2020. Na era de Bolsonaro. Procurando um emprego. Depende. A sua lábia. Sorte. Contatos. Enfim. Habilidades físicas. Se você é forte ou não. Habilidades emocionais. N coisas. Você está no ar já. Uma vez no ar. Uma vez na vida. Uma vez na realidade. Não. Há luz. Você está na escuridão. Você está determinado à situação. Eu sou professor agora. Eu estou determinado a machucar vocês. Não estou falando para os alunos. Não estou falando em geral. Para os meus alunos. Eu sou determinado a dar nota. Eu sou determinado a seguir regras. Se eu não seguir regras. Eu sou exonerado. Eu sou expulso. Eu sou demitido. Não é escapatória. É corrente. É asfixiante. A realidade é asfixiante. A essência do instante. A essência da estrutura social. Ou da estrutura onde você está. É extremamente asfixiante. Essa é a brutalidade da realidade presente. E essa frase é linda. É extremamente linda. É terrível também. Porque muitas vezes. Essas essências. Elas são meio que moldadas. Acreditadas. Definidas. Por você mesmo. Você se cria a sua própria forca. E você não muda. Por exemplo. Você pode ser uma pessoa que não é generosa. Uma pessoa que tem uma visão de mundo muito egoísta. Que é uma visão de mundo agressiva. E você pensa. Ah. Eu sou assim. E não a luz. Mas não. Você pode escolher não mudar. Você pode escolher não mudar. Você pode escolher ser isso. Às vezes a essência é falsa. Às vezes ela é verdadeira. Que nem um passarinho tem que voar. Mas às vezes a essência é falsa. Às vezes ela é uma ilusão. Às vezes você está acreditando. Numa falsidade. Materializando uma realidade ilusória. De propósito. Na verdade. Toda a condução da sociedade humana. É isso. É ilusório. É aleatório. É arbitrário. É estúpido. E é bobo. É bobo. É uma peça de palavra. É. Enfim. É infantil. É uma coisa humana. Não existe determinações essenciais sociais. Existem determinações naturais. O como a sociedade se estrutura. É escolha social. É escolha humana. O como a natureza estruturou o humano. É outro debate. E aí entra mais no passarinho. Aí entra no passarinho. Voa. Tá no ar. Já era. Não a luz. E é essa metáfora do dia. Do anime do Joran. Essa foi o segundo dia. Muito legal também. O primeiro também foi muito bom. E o segundo também é muito bom. É isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Falou. Até o terceiro. Não saiu o terceiro episódio ainda. Fez decididos. Falou. Vamos aí.